Quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz? Concedemos a prender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 as mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus sós meu Deus meu Deus o que adoraste meu Deus meu Deus o que me amado o amaste eles repartem entre si as minhas vestes e sorteio entre si a minha única mas porém o Senhor fiques longe ó minha força vinte e nove em meu socorro meu Deus meu Deus o que me abandonaste meu Deus meu Deus meu Deus o que me abandonaste anunciei o vosso nome a meus irmãos e no meio da sembréia em mim louvado vós que o Senhor o Senhor Deus sai-me louvores glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel meu Deus meu Deus meu Deus por quem me abandonaste meu Deus meu Deus por quem me abandonaste as 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 ou as o as